Não gosto de lembrar que um dia me afastei de ti Difícil acreditar que ainda assim revivi Tudo que passei quando meu pai abandonei Mas confesso eu procurei ficar longe do meu Deus Como tolo fui em deixar tudo pra trás E tentar viver uma vida tão fugaz Tudo eu gastei na miséria então me vi E prostrado então clamei Deus tem compaixão de mim Mas agora voltei Já de longe me avisou Com carinho me abraçou Já senti o teu perdão Sei que errei Me perdoa por favor Não mereço o seu amor Mais carente estou aqui Aceita-me Como filho não mereço o teu favor Me aceita como um servo, ó Senhor Eu sei que sou um pecador Sua graça me atrapalha Retorno hoje Retorno hoje Retorno hoje pra tua casa, ó Pai Mas agora voltei Mas agora voltei Já de longe me avisou Com carinho me abraçou Já senti o teu perdão Sei que errei Sei que errei Sei que errei Me perdoa por favor Não mereço o teu perdão Não mereço o teu perdão Mais carente estou aqui Aceita-me Como um filho não mereço o teu favor Me aceita-me Me aceita como um servo, ó Senhor Sei que sou um pecador Sua graça me atrapalha Retorno hoje pra tua casa, ó Pai Sei que sou um pecador Mas sua graça me atrapalha Retorno hoje aos teus braços, Pai Retorno hoje aos teus braços, Pai E aí